Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Eu te convido a orar junto comigo durante 21 dias, o Salmo mais poderoso do mundo, para alcançar uma graça de Deus. Eu estou falando do Salmo 91. Aqui no canal, você fez comigo o poderoso ritual da quaresma, para atrair dinheiro e prosperidade com o Salmo 23. Mas neste desafio de agora, nós vamos orar o Salmo 91 e pedir que Deus derrame a graça sobre nossa vida, nossa família e amigos. E assim qualquer pedido que você quiser, será seu. Se você quer que mais pessoas entrem nesse desafio, então deixe o like agora para ajudar na divulgação. É importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nossa meditação do Salmo 91 começa agora, com a declaração do seu pedido. Pense ou diga qual é o seu desejo, que você quer tanto receber das mãos de Deus, neste décimo quarto dia. Agora que o seu pedido foi feito, vamos orar o Salmo 91. Repita junto comigo, com fé e devoção, neste décimo quarto dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo-broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Neste momento, é importante que você repita novamente o seu pedido. Fale o porquê você merece receber esta graça das mãos de Deus. Fale o porquê você merece receber esta graça das mãos. Agora, nós vamos repetir o Salmo 91 para concluir. Só que, dessa vez, vamos incluir um pedido especial entre cada versículo. O pedido é este. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Aquele que habita num esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Direi do Senhor. Ele é meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Nada é impossível para Deus, e eu acredito nisso. Amém. Se você quiser ampliar ainda mais o poder do Salmo 91 e do Salmo 23 em sua vida, você pode dormir ouvindo estes salmos. No primeiro link da descrição, você encontrará um áudio com a recitação destes dois salmos poderosos. Eu sugiro que você durma ouvindo durante os 21 dias deste desafio. Encerramos aqui este 14º dia de oração do Salmo 91. Espero por você amanhã. Paz e luz em sua vida.